Música E valeu molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo pessoal O vídeo de hoje bem rapidinho para falar sobre o PES 2020 aqui no canal Onde tivemos uma informação liberada de um novo time parceiro espanhol Então hoje nós daremos todas as informações sobre essa parceria, duração de contratos, teremos estádio, teremos lendas Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba Lembrando, já deixa o seu like e também se inscreve no canal para não perder mais nenhuma informação Nem nenhuma novidade relacionada ao Pro Evolution Soccer E vamos que vamos Bom pessoal, o anúncio ocorreu hoje pela manhã quando me confirmou coisa que todos nós já esperávamos Que sim, o Mallorca é o novo parceiro para o game Todos nós já tivemos essa suspeita após a DLC 3.0 trazer toda a sua equipe licenciada com muitas faces também escaneadas Então muitas pessoas já deram como certo quem sabe essa parceria ou quem sabe também um tipo de licença padrão Mas sim, eles confirmaram hoje pela manhã com um trailer sensacional que o Mallorca será o novo parceiro para o PES 2020 e também o PES 2021 A equipe que até então estava genérica no game pessoal veio com a DLC 3.0 Ficou totalmente licenciada com seus logos e seus uniformes Além de trazer de 6 a 8 faces escaneadas de seus jogadores E isso realmente foi tudo muito legal, porém não se bastou a isso né pessoal Hoje a Konami anunciou com um trailer que eu infelizmente não posso mostrar para vocês Porque eles sempre bloqueiam os vídeos em que utilizam a imagem deles Mas vocês estão vendo aí algumas imagens, algumas cenas de algumas novas faces que chegarão em um futuro próximo Após ir lá pessoal, colher algumas informações, ver no site oficial quanto a essa informação Primeiramente pessoal, vamos falar até quando esse contrato irá Qual período ele corresponderá né pessoal A princípio a parceria vai até julho de 2020 pessoal Ou seja, temos basicamente meio ano né pessoal Com essa parceria sim, o clube confirmou no site oficial que o estádio Estádio de Son Moix, que é o estádio da equipe Chegará em um futuro próximo ainda no PES 2020 pessoal Então além de termos essa equipe licenciada com todas as suas faces escaneadas Teremos a confirmação que a parceria se expirará daqui a uns 8, 7 meses Então não é um contrato muito duradouro, muito longo né pessoal Acredito que será pelo menos até o final de vida do PES 2020 Quem sabe com possibilidade de renovação até lá E também o estádio da equipe chegará em um futuro próximo ainda no PES 2020 Não posso confirmar se será na DLC 4, 5 ou 6.0 Isso teremos que ver com a chegada dessas atualizações Para termos a confirmação oficial por parte da Konami, obviamente Então vamos lá, vamos falar dos fatos Como vocês sabem, a Konami tem direito a 3 ou 2, eu acredito que 3 equipes Da Liga Espanhola, exatamente pelo motivo da Liga Espanhola ser totalmente licenciada para EA Sports E atualmente só temos o Barcelona Então eles teriam espaço para outras duas equipes espanholas E outra que nós já vimos né pessoal, que é o Mallorca Sim, o Mallorca é uma dessas três equipes que podemos ser licenciadas Atualmente temos o Barcelona e o Mallorca Podemos ter mais uma, quem sabe anunciada futuramente Mais uma equipe espanhola Eu queria que eles anunciassem uma um pouco mais popular Quem sabe o Atlético de Madrid, novamente quem sabe Voltando ao jogo, assim que acabar o contrato com a EA Sports Podemos ter outras equipes também que são bem populares Como Valencia, que está arrebentando né cara Que foi retirada aliás, nas últimas versões do jogo Poderíamos ter quem sabe o Villarreal também Que é outra grande equipe espanhola Mas eles anunciaram o Mallorca, eu não vou reclamar É uma boa equipe que chega assim com o game né pessoal Outra visão também que eu quero trazer para vocês É que na imagem promocional que eles liberaram pessoal Diz o seguinte Que teremos no dia 16 de dezembro Mais acrescentações, mais coisas adicionadas Para essa atualização E o que que isso me chamou a atenção pessoal Foi engraçado que eles citam né pessoal Que 16 de dezembro será adicionado novos jogadores e o estádio Eu não sei né mano Será que já vem segunda-feira agora? Será que não? Bom, teremos que ver se isso realmente vai acontecer Se quem sabe já chega o estádio segunda-feira né velho Será que isso é possível? Eu acho que não Mas isso é o que diz na nota oficial do site deles né cara Eu não sei se isso irá acontecer Porém fica aqui a minha observação a vocês Boa pessoal, eu espero que vocês tenham curtido O vídeo só para falar sobre essa parceria entre Mallorca e Konami Que teremos sim quem sabe Mais alguns benefícios em relação a essa equipe Podemos ser quem sabe também mais algum outro parceiro anunciado futuramente Então vamos ficar de olho O grupo daqui deixa o seu like Se inscreve no canal também para não perder mais nenhum vídeo Até a próxima E falou! Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma